Tô querendo essa novinha e pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor só que ela não dava valor Oi galera do Youtube, quem fala é que é o Vitor E hoje trazendo mais um vídeo aqui jogando Sassini Squirt Bora lá Oh, se inscreve no meu canal, dá like aí Caralho Vem aí, oh tinha umas polícia indo pra cima, eu vou E aí galera Fala aí Miguel, olha lá lá, a gente tá vindo pro combate Vem, ó, tô, ó aqui Eita Olha só, ele deu um soco na barriga Porque ele tem um burrão Ei, tô tomando burrão aqui É muito pecado Olha só Eu não sou É raso, é raso Tá tendo, tudo aí, tá tendo Tão, tô, tô Meu Deus, não sei, para, essa licença Eu tô gravando aqui Ela mata um só no seu Iniciar a memória Chegar por trás Esse cara aqui Essa daqui é a área registra Oh, para de passar na frente, Miguel Muito cuidado Para de passar na frente, seis vezes Tem um cara aqui Vamos mandar no soco Miguel, para de passar na frente, caralho Calma, só mais um vídeo Vai ganhar dinheiro Virata aqui na base Tô Rapaz, ele faleceu O que foi, João Pedro? Você bateu a mão aqui? Tô Nossa Ai, o celular caiu aqui É bom, João Sabia? Se o dedo, quando você estiver crescendo Se o dedo vai esticando Entendeu? O meu também O que que é? Tá bom Tô Já quitaram o cabo? Calma Já quitaram o cabo? Licença, caralho Não João, licença, meu favor Deixa eu ir Tchau Obrigado.